Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, sobre o descongelamento das carreiras dos funcionários públicos. O PSD quer o descongelamento das carreiras dos funcionários públicos, só que o PSD quer alertar para quatro pontos que nos parecem essenciais. Primeiro, tem que acabar, senhora deputada Joana Mortágua, este cinismo em volta desta matéria. Quem primeiro congelou as carreiras foi o Governo José Sócrates, em 2010, que incluiu na Troika, no programa da Troika, esse mesmo congelamento. Mas, em 2016 e 2017, com o vosso apoio, senhora deputada, com o apoio do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda, continuaram congeladas essas carreiras. Chega, basta de cinismo, senhora deputada. Depois o PSD não aceita que esta matéria esteja em volta em contradições. Contradições. Afinal, este descongelamento é para amanhã? É para ontem? Quantas pessoas é que abrange? Afinal, trava ou não trava a contagem do tempo de serviço? Costa. Trava a contagem do tempo das carreiras? Travará? Não sabemos. Parece que quer. Tem que lhe perguntar às vezes, deputada, se trava ou não trava. Senhor deputada, estamos aqui, pronto, um mar de dúvidas, uma verdadeira atrapalhada. Terceiro lugar. Este processo está cheio de demagogia e de populismo. Uns são promovidos. Outros não são promovidos. Uns têm as carreiras descongeladas. Outros não têm as carreiras descongeladas. Isto é, este governo é um governo que está a saque e a governação converteu-se numa feira política onde os que mais falam são aqueles que mais ganham. Uma completa irresponsabilidade. Onde é que está a reforma estrutural da administração pública, a modernização da administração pública, tudo um conjunto de respostas atabalhoadas. Há ilusões, está a criar ilusões este governo e nós conhecemos bem o que dão as ilusões deste governo quando olhamos para 2009. E, finalmente, uma rematada imoralidade. Imoralidade porque, afinal, não dizem quanto é que isto custa. Afinal, não dizem como é que isto vai pagar. Afinal, não dizem se paga isto, o que é que se deixa de pagar. Diz o doutor António Costa que não podemos consumir todos os recursos com quem trabalha no Estado. Ai não, pensávamos que sim, agora já não podemos. Abriu-se a porta e agora não é possível fechá-la. Portanto, não pode aceitar-se esta imoralidade, sobretudo de querer que sejam os governos no futuro a pagar os desmandos do presente. Já conhecemos muito bem o que foi pagar os desmandos do passado de um governo socialista. Não nos tornem a meter noutra situação de angústia como aquela que vivemos em 2011 até 2015. Muito obrigado.